Oi pessoal, Rodrigo, Cacau, Claudinha, Lu, bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores, muito prazer ter vocês aqui, um prazer continuar essa série tão bugante na mente, chamada Dark, e o quinto episódio se chama Verdades. Estamos na metade agora. Estamos na metade da primeira temporada. As outras temporadas são mais curtas, tem só oito episódios. Lembrando que a Elisabeth, aquela menininha que é surda, muda, ela, né, tipo, encontrou um tal de... Esqueci o nome? Noah. Noah. E aí depois um molequinho também encontrou aquele cara do hotel que falou que o Noah mandou ele. Foi assim que acabou o último. Pede ou fora do Brasil, apoia-se no Brasil pra ver episódios que já estão lá na frente, tá bom? Vai ajudar demais a gente, se você puder. Vamos nessa? Verdades. Bora. De repente agora começa a vir mais peça do quebra-cabeça que tá faltando. Mais verdades. É, quero verdades. Nossa, pegaram a menina que lembra mesmo, né? É, isso. Ficou boa a escolha. Essas escolhas do Noah da Elenco são foda. E ela desde sempre foi obcecada pelo convite. Nossa. Gente, nossa. Gente, eu tô decidida falar desse com a menina. É, todo mundo ligando pro mesmo, né? Não, o Bartosz tá ligando pra menina. E aí, ela ligou pro Jonas. Gente, olha esse negócio aí. Das gleiche é o que acontece com Yasin. Ah, o namoradinho, né? Dieser Noah, wie sah der aus? Kannst du ihn beschreiben? Wo warst du in der Nacht, als Mikkel verschwunden ist? In der Praxis. Ich weiß, dass du nicht in der Praxis warst. Aber ich will, dass du mich hier und jetzt in die Augen shows und mir fast sich hast. Dass du mit dem All dem nichts zu tun hast. Du schmerzt. Não falou, né? É. Não respondeu a nada. E ainda falou que ela pirou, sei lá, tá errado. Porque ele já fez coisa errada. Coitada, ela tá... Tá perdida. Wenn du willst. Egal was es ist, du kannst es mir erzählen. Es ist bei mir sicher. O coitado já tentou, né? Falar, mas... É. Ninguém acredita, né? Bom, esse não é o Noah, né? Porque o Noah tem olhos azuis. Então ainda pode ser o Níquel. Mas, se esse não é o Noah... O que foi? Pode ser aquele velho. Eu não lembro da cor do olho dele. Pode falar. Não foi ele que se apresentou pra menina, então, né? Não sabemos. Mas a gente sabe que foi ele que se apresentou pro moleque. Ah, é. Porque eu fiquei com isso na cabeça. Alô? Alô, Marta. Meu nome é Noah. Qual é o meu nome? Alô, Marta. Alô. Eu... Eu queria ir pra Katarina. Ei. Ana? Eu quê? Como é o Boss, so... É claro que isso deve ser antigo, né? Aquela respirada dela antes de fechar a porta, foi tipo, caramba, de novo essa banda? Até hoje não esqueceu a minha marina. Maria? Hanna? Obrigado por você. Obrigada. Eita, vai sentir o cheiro dela, será na rua? Não. Você poderia me dar certo? Claro, não é problema. Você poderia dar certo? Isso deve ser até hoje. É importante? Claro. É claro. Jonas. Eu tenho o contato de Enxiler. E eu converso no dia. E eu conversei ontem. E o que? Passa, 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 passe! Tres, 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 tres... E eu quero que você esteja. Eu sou Noah. O Papa da St. Cristóvão dos Gemeinde. Ele é um milhão. Você acredita em Deus? Você acredita em que a mundo foi ocultado? A mundo foi ocultado por um burrinho. Por 13,8 milhões de anos. O resto é a evolução. Nada pode acontecer de nada. Talvez o urnão seja o outro que o ato de Deus. Meu pai diz assim. Religiões. Seu pai sabe muito. Mas ele não sabe tudo. Deus tem um plano. Para todo mundo. E para você. Mas até a cara do padre dá medo. E aí? Não vai dar certo. Você é uma mulher doida. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você é uma mulher doida. do dia do que é? Não abre. Não abre. Rapaz. Sim. Ela está errada. Mas eu também. Completamente. Bruto. E ela ainda fica insistindo. Minha gente. Dá para nascer. Nossa. Olha, está com cara de sede de vingança. Sim. Alô? Põe-se-me überhaupt noch zu? Äh, ja, ja, um... Wir quatschen später weiter, ok? Nossa, sempre foi ridícula, né? Essa aí aqui é Catarina, né? Ai... Wir müssen nicht, wenn du nicht willst. Lieber mit dir, jetzt mit irgendjemand anderem. Aber du besorgst Gummis. Keine Kinder. Wiemals. Das macht Dres. Keine Kinder. Ups. Haben Sie Kinder? Nein. Ich hatte einen sohn, der kurz nach der Geburt gestorben. Er ist ein lustig, mein Junge. Und wirklich sehr sensibel, ja? Pensei numa coisa muito louca aqui. Será que ela adotou o Mikkel? E que na verdade o Mikkel é o pai do Jonas que se forcou? Eita... 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 33 Jahre. Alles ist gleich. Hast du schon mal was von dem 33-Jahre-Zyklus gehört? Unsere Kalender stimmen nicht. Das Jahr ist eigentlich nicht 365 Tage lang. Wir sind sozusagen immer ein bisschen aus der Taktung. Aber alle 33 Jahre ist alles wieder genauso, wie es war. Eita... Du siehst ihm ähnlich. Dein Vater. Kennen wir uns? Nein. Er hat mir damals das Leben gerettet. Aber das habe ich erst sehr viel später verstanden. Der Tod ist etwas Unbegreifliches. Aber man kann sich mit ihm versöhnen. Bis dahin solltest du dich jeden Tag fragen, ob du die richtigen Entscheidungen getroffen hast. Das ist ein Z Communicationsfeld. Das ist ein Zin, was er und so ist. Das ist ein Zin. Das ist ein Zin. Das ist ein Zin. Das ist ein Zin. Das war die Zin. do pai do Jonas. Ei, não está bem. Não cresceu ainda. Não. Findest du mich eigentlich schön? Donnade. Prima. Weißt du, was ich mir manchmal vorstelle? Dass ich zaubern kann. Wie diesen Kronkorken bewegen. Es gibt keine Zauberei. Nur Illusion. Die Dinge verändern sich nur, wenn wir sie verändern. Aber man muss es geschickt tun. Dann wirkt es wie Zauberei. Woher kannst du das? Ich komme aus der Zukunft. Du bist cool. Nee, ich bin Mikkel. Hallo Mikkel, Junge aus der Zukunft. Ich bin Hanna. 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 Braun. Das heute nichts. Er ist ein Schleier. Der alles, was für sie wirklich war, im Schatten verbarg. sair. Von da an wüsst ich, dass sich nichts ändert. Das alles bleibt. Das Spinnrad sich dreht. Runda, um runda. Um salto, um salto. Um salto, um salto, um salto. Ele tirou nosso. Um salto. Um salto, um salto. Um salto, um salto. Um salto. Um salto. Um salto. Eu não estava em Francais. Eu estava na Klauz. O que aconteceu entre nós no ver, foi apenas apenas nada, ou? Por que você me chamou hoje em dia e não Bartosz? Eu sou Bartosz. Eu sou Noah. Você não vai entrar? Não, então nunca. Com essa cara convidativa, hein? E não envelheceu nada, né? Daquela época do Michael criança pra cá. E o corajoso? É porque então ele deve ser o... O dono do templo. Não, o fornecedor não, porque ele tava esperando aí pra encontrar com o fornecedor, não era? Ó, Eric, não sei o que lá. Não, o fornecedor do Eric, na verdade. E aí ela conseguiu chegar com o retraso da filha, né? E aí? 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 Não, não teve nenhum indício. Não, até porque foi ela que falou que queria, né? Mas agora você viu que ela tava com umas marcas? Acho que era a maquiagem desfazendo, né? Não sei, eu achei que fosse maquiagem borrada de chorar também, porque ele foi preso. Ah, pode ter sido isso mesmo. Ainda tem a caixa pro Jonas, tem que se entregue à noite. Deve estar aí, ó, em cima da cama. Quando você lia, tudo já aconteceu um desfazendo. Mas eu espero, se você entendia, como tudo se encaixa, você vai entender minha decisão. A verdade é uma coisa estranha. Você pode tentar, se desfazendo, mas ela sempre encontra o seu caminho para a cima. Nós fazemos uma liga sobre a nossa verdade, para sobreviver. Eu quero o pai dele. Para que isso não se engano. O pai do Jonas. Am 4 de novembro de 2019, bin ich durch die Zeit, ins Jahr 1986 gereis. Der junge aus der Zukunft blieb, und wurde mit der Zeit ein Mann. Aus Mikkel, wurde Michael, die niemals wusste wohin er gehört. Por isso que ele se manquiza. Para ele poder voltar no tempo, né? Tudo está juntas. Michael. Michael. Gente, o que é que ele fez? Vai sumir a pau dele. É, por isso que ele, que o Jonas que é a chave de tudo, né? Hum, vai desvendar tudo. 75. Só falta entrar o padre aí, né, o Noah? Não, foi louro. Então, o Mikkel era o Michael, que foi para o passado, que sumiu para o passado. Então, ele tinha que se matar para o Mikkel poder sumir. E o Mikkel? E ir para o passado. É. E aí, ele lá, ele conhecia a Hannah, que tiveram o filho, o Jonas. Ah, e olha para você ver. Que loucura, né? Como que agora? Será que o Jonas vai sumir? Eu acho que não. Eu acho que ele que vai ser a chave aí para ficar indo e voltando no tempo. Porque agora ele sabe que o Mikkel é o Michael que foi para o passado. Sabe a história toda. Gente, mas como que o Mikkel apareceu ali? Como criança ainda? No presente do Jonas? Não. Não, ele não apareceu. O Mikkel, não, olha só. O Mikkel. Ah, não é aquele que estava correndo junto com eles e tudo, e entrou e ficou? Não é o filho do... Do Urit. É, que estava com a pia de esqueleto. Um dia, como você viu aí, o Urit e a Caterina transaram, e tipo assim, fizeram três filhos, um deles era o Mikkel. Só com o Mikkel. Só com o Mikkel. Gente, meu Deus do céu. Aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. Ó, 2019. Em algum ano aqui, acho que 2009, sei lá, não sei quantos anos o Mikkel tinha. Doze. Doze anos? Doze, doze. É, então 2008, 2007, sei lá. Nasceu o Mikkel, aí cresceu em 2019. Aí ele... 1966. Certo. Aí em algum ponto, aí ele conheceu a Hannah aqui, ó. Que nesse episódio. Em algum ponto aqui eles... Se casaram. Eles ficaram juntos e tiveram Jonas. Isso. Enquanto isso, enquanto o Mikkel aqui atrás estava crescendo e, sei lá, casando com a Hannah, nascia o Mikkel, ele próprio, ele... É, criança. Só que aí o Mikkel, o Michael, né, o pai do Jonas, tinha que se matar antes do Mikkel... Antes de chegar na... Tinha que se matar naquela data. Certinho. Porque era a hora que o Mikkel entrava na caverna e desaparecia. O Mikkel criança. Sim. Porque se ele não morresse, não ia ter como. Ele não ia existir, assim, adulto ali. Porque o Mikkel não teria voltado no tempo. Não, não, não. É. Ele se matou, não foi na mesma hora que o Mikkel voltou no tempo, não. Foi sim. Foi antes. Não, foi antes. O Mikkel viajou no tempo. Ah, sim, foi no dia seguinte que o Mikkel desapareceu. Ele desapareceu 5 de novembro. É. No dia 4, o Michael se matou, deixou a carta e aí o Mikkel sumiu. Não, gente. Não, o... O Michael se matou antes. O Michael se matou bem antes. Bem antes. porque o Jonas passou um tempo no manicômio e falou que foi pra França. Não, mas isso foi esse tempo depois que o pai se matou. Isso. Então, ó, o pai se matou. Aí o Jonas... Calma aí. O pai se matou. Aí o Jonas foi passar um tempo na temporada no manicômio e falou que foi na França. É. Quando ele voltou, aí que aconteceu esse negócio do Mikkel. Foram uns 2 meses, não foram? Não lembro quanto tempo. Eu acho que foi porque o... 2 a 3 meses que naquele primeiro episódio quando a gente vê que tinha um climinho ali do Jonas com a ex-namorada e tal. Falou, ah, ficou 2 a 3 meses fora. Foi por fora e aí a namorada já ficou com o amigo. Mas, assim, você errou aí o negócio mas você acertou. Primeiro, muito bem por acertar que o Mikkel é o Michael. É mesmo. Foi certeza. Mas você também acertou agora que ele se matar foi importante para que tudo isso acontecesse. Sim. Sim. Ele sabia, né? Ele sabia a data que ele chegou lá em 5 de novembro de 86. Lembra que ele viu o jornal? Mas, então, ele, tipo... Ele sabia que nessa data ele já tinha que estar morto. Ele adulto e ele criança existiram na mesma linha? É isso. Exato. É isso que eu estou pensando. Porque, tipo, ele viveu como o pai do Jonas e ele viveu como o bebê do outro homem. Exatamente. Do... Do... Durante alguns anos. Durante a vida do... É, realidades paralelas. Exato. Na verdade, é o... Enfim. É, não é paralela, né? Mas é porque... Foi isso que bugou a minha cabeça. Porque, tipo assim, tudo bem, ele se matou, mas se ele se matou como adulto, como que ele existiu? Então, foi quando ele entrou no túnel de novo e foi para o... Não, velho, não, velho. Ele se matou bem antes. Mas ele se matou. Dois meses antes, é. Dois meses antes. E aí, ele ficou vivendo como criança. Amigo do filho. Sim. E era mais velho. Só que ele criança, claro, obviamente, não tinha consciência disso. Não sabia. Pois é, não sabia o que estava acontecendo. Sim. É. Coitado. Por isso que ele se matou. Porque quando ele voltou e viveu tudo isso... Sabe o que eu fico pensando? Será que o Michael, adulto, chegou a conhecer o Michael, criança? Sim, eu acho que sim. Que loucura, né? Ele deve ter conhecido gente, porque olha para você ver, ele era um adulto e o Michael era filho do filho dele. Não, não, não. Olha, mas amigo do filho dele. Não, amigo do filho dele. É irmão, não. Na verdade, o Michael é irmão do amigo do filho dele. Então. É só amigo também. Mas era amigo, porque eles estavam, inclusive, correndo juntos. É. Quando eles sumiram. Não, o Jonas e o Michael eram... Eram amiguinhos. Eram amiguinhos. É, eles fizeram... E aí, Michael, não sei o que. É, é verdade. Ele era criancinha, pá, mas estava todo mundo brincando lá na floresta quando o amigo sumiu. E o Jonas ficou se sentindo mauzão, porque eles estavam juntos. É. E lembra que na... Logo, acho que foi no primeiro episódio, acho que foi, que o Michael... O Jonas até olha para trás, assim, e vê saindo da caverna o pai todo ensanguentado. Sim. Porque a gente não sabe se foi visão ou se ele realmente viu. Apareceu. Eu acho que foi visão, porque o cara já tinha morrido, né? Ah, sei lá. E tudo é possível. Ah, eu ia jogar uma pergunta. Será que para o Michael sumir o Jonas tinha que estar lá obrigatoriamente? Porque como eles têm parentesco, né? Não, acho que não. Eu fico pensando... É como se o Jonas fosse meio que a chave para abrir o negócio. Não, é assim... E a chave é a partir de agora. É, tipo isso. Eu acho que o... Eu acho que ele foi antes, quando o Michael viajou para o 86. Não sei, né? Estou só jogando. O Michael, que é, na verdade, o Michael, né? Que cresceu, adulto. Pô, ele lembra o que aconteceu com ele próprio. Sim. Então ele sabe que tem que acontecer. Sim. Ou não. Ou se ele quisesse ele poderia tacar o foda assim, né? Sei lá, vou ver o que acontece se não fizer nada. Mas não foi o caso. Ele só se matou mesmo e... Aí podia ter uma outra série para ver essa outra possibilidade. Legal. Agora, como que ele conseguiu viver? Ele, adulto? Estou obcecado com isso. É bizarro. Eu ainda estou digerindo. Eu concordo com você que é estranha. Então, peraí. No final das contas, eu entendi eu achei que tivesse um terceiro momento. Mas não é. São dois mesmo. Ele se matou como adulto, mas ele já tinha... Está de criança ainda. Como que? Está ali. Que quando entrou no túnel, sumiu, quer dizer, voltou. Gente... Foi para 86. Isso aí. E na verdade, o Jonas só existe porque o Michael foi para 86. Sim. Isso. Porque senão ele não teria nascido. É. Muito louco. Muito louco. E esse Noah aí que está com a mesma cara, né? Está para lá e para cá com a mesma cara aí nos dois anos. Ele é o... O cara lá do Lápis de Olho do Lost. É. Você sabia que eu ia fazer essa mesma retação? O Richard. Exatamente. Eu ia falar bem isso. Eu vou, cara, tem umas semelhanças aí com o Lost. Esse negócio do cara do Lápis ali igual. Eu tenho certeza que tem influência. Ah, sim. Tenho certeza absoluta. Ah, mas o Lost deve ter inspirado vários. Vários. O Lost inspirou vários, vários. O cachorro correndo atrás do rabo. Porque você dizendo uma coisa enrola a outra. Você está vendo? É. Mas nunca pega. Então nunca você acha... Ah, verdades. Que verdades? Tudo bem. E a Inês também está sabendo desde o início que o Mikkel que sumiu que está todo mundo louco que desapareceu está desde o início sabendo. Porque lembra que ela leu a carta? Sim. E tem outra coisa, cara, que essa foi de lascar, hein? A mentira, porque verdades, o traidor que eu não sei o nome, o Richard, ele tinha que ter falado a verdade, pô, a mulher deu a arma, a deixa. Vem cá, peraí. Ela perguntou, você está me traindo? É. Tecnicamente, não, porque ele terminou com a mulher. Mas ele tinha que ter dito isso. Se ela tivesse perguntado... Não mais. Não, não. Falou não. Não é louco, gente. Eu nunca faria isso, cara. Ah, isso foi isso daí, não. Mas assim, até ele falar não, não é mentira. Eu concordo. Troféu, joinha. É um FTP, mas não é. Mas é. E ela criança já falando que o bicho estuprou a... É. Gente, é mau caráter desde sempre. Caraca, essa foi foda. Foi preso por causa disso. Isso dito, confesso, um crush na Hannah adulta. Sério? Porque você gosta dessa maldade? Não, porque eu gosto das sardas dela. Oi? Como assim? Sei lá, ué. Ué. Tem gente que gosta de pé, porra? Eu tô de sardas. É isso. Informação final do episódio. Não, é legal, mas não é. É, eu entendo. Beleza? Então é isso. Mentes devidamente explodidas para o próximo episódio. Deixa aí sua impressão sobre esse episódio, sobre essas revelações, se você descobriu que não é Claudinha, ou se você tá viajando igual eu. Ou igual eu. Tô boiando também. Acho que é minha terceira assistida. Tô boiando também. Que é. Em várias coisas, mas tô descobrindo. Beleza? Até a próxima. Valeu.